Bom, eu indicaria um filme que não tem a ver com a questão indígena, que é o Marvada Carne. Ele é um filme bastante antigo, mas no YouTube os professores podem encontrar, e eu falo os professores, porque ele trabalha todo o imaginário brasileiro, o imaginário rural brasileiro, as lendas. Ele tem uma produção bastante defasada nos dias de hoje, mas vale a pena. Ele é um clássico do que é o Brasil interiorano. Tem vários cruzamentos das lendas em que os personagens conversam, por exemplo, com o demônio, e tudo corre em torno da carne, né? O cara, no final, é a cena ápice do filme, é quando ele vem morar na cidade, porque então eles estão num Brasil rural e ele vem morar pra cidade e consegue uma carne num açougue e sai correndo na rua da cidade que me parece que é São Paulo, com a carne na mão, e por isso eu acho que chama Marvada Carne, né? E aí ele faz algumas brincadeiras com essas lendas. E o linguajar também, ele traz um linguajar interiorano e do Brasil que a gente já nem tem tido muito contato. Eu acho que é um filme que vale a pena assistir. Eu, senhor, me desculpe, mas o fume não trouxe. Não tem fuma? Então sim, eu vou ali com o meu coração. Carculou que situação, senhor. Mas foi Antôncio que eu a resolvi conversar com o bicho. Ah, sim. Mó que conversa, foi coisa que nunca fartou pra ser filho do meu pai. E aí E aí Obrigado.